Tá, eu tenho uma dúvida pra vocês. Vocês sabem a idade de todo mundo de Demon Slayer? Tipo, vocês tem noção de quanto tem um Oni, tipo um Muzan da vida? Ou sei lá, até quanto tem um Tanjiro de idade? Tanjiro, tá ligado? Que é nosso querido protagonista. Bom, hoje vou falar pra vocês a idade de todo mundo de Demon Slayer, dos personagens de Demon Slayer. Hoje vamos assistir juntos a um cara que ele fez basicamente a idade de todo mundo de Demon Slayer. Então, sem rolar muito vocês, vamos lá logo. Mano, eu acredito na minha opinião que o mais velho de Demon Slayer deve ser o Muzan. Eu não sei vocês, como vocês acham que pode ser? Até porque o Muzan é o primeiro Oni e tal, o Rei Oni e pá, então provavelmente ele seja o mais velho. O que vocês acham que deve ser o mais velho de Demon Slayer que tá vivo até o momento, tá ligado? Ou que, sei lá, é, tá vivo até o momento no anime, porque é meio complicado fazer isso. Tipo, no mangá. Ou de todos os personagens, sei lá. O que vocês acham que é o mais velho de Demon Slayer? Comenta aí e vamos lá logo pro vídeo. Eu acho que o mais velho é o Muzan. Em segundo lugar eu não sei, mas eu chuto o Natamai. Mas vamos lá logo pro vídeo. Tá, GG. Nível de força, brincadeira. Mas é nível de idade de Demon Slayer pra mandar real, né? Tá, começa com 14 anos. O mais novinho é quem? Ah! Caraca, esse Axir... Caraca, do quê? Tu tem 14 anos? Que fita! Eu ia morrer sem saber disso. Todos os Racheiras têm 14 anos. Tá de meme. Ah tá, o Nizuco tem 14 anos, tá bom. Eu ia falar, mano, se aparecer mesmo um Racheira com 14 anos eu ia ficar muito confuso. Porque pra mim os Racheiras eram mais velhos, tá ligado? Entre 13 e 15 anos, quem? Quem tem entre 13 e 15? Ah, o Tanjo. É, provavelmente o Tanjo tem 15, né? Que ele é o irmão mais velho da Nizuco. Então ele deve ter uns 15 anos. Ou 14 pra 15, tá ligado? 15 anos. Vamos ver. Caraca, o Inosuke. Caramba, o Inosuke tem 15 anos. Que fita! Os Enes também devem ter 15 anos, né? Eles são mais velhos do que o Racheira, velho. Do que o Tokito. O Tokito tem 14. Caraca, o Racheira é o mais novo que existe. O cara tem 14 anos. 16 anos? Mentira que o Inosuke é mais velho. Mentira. Caraca, o Inosuke no Tsuho Zenitsu. Caraca, o Zenitsu é mais velho que o Inosuke e o Tanjiro, mano. Que fita! Caramba! Mano, isso é incrível! Beleza, com 16 anos a gente tem também o Genya, que é o irmão do Racheira da Inspiração do Vento, né? Ele é o irmão mais novo. Então provavelmente o Racheira da Inspiração do Vento deve ter entre 16 e 17. Provavelmente. Já que o irmão é o irmão mais novo. Mentira que você não tem 16 anos. Mentira que a Kanoha tem 16 anos. Ela é mais velha que o Tanjiro, mano. Mentira, mano. 18 anos é. Agora deve ser o Zashira mais velho, né? Não é possível. É, real. Agora o Zashira... A Shinobu tem 18 anos. Provavelmente o Zashira deve ter 18 anos, mano. Tipo, eu acho que deve ter um Racheira mais velho do que o outro, sendo... Botando em ideia que ele tem 18 anos, entendeu? Eu acho que a maioria do Zashira tem 18 anos agora. Mentira. Legal. Dane-se meu argumento. É isso. 19 anos já tem aí... Hã? A Kanai Kochou, ela tem 19 anos. Caraca. Tá. Tá bom. O que mais tem 19 anos nessa merda, então? Algum Racheira? Mano. A Mitsuri tem 19 anos, velho. Ela é velha. Ela não é velha, mas comparado aos outros, ela é velha. 20. 20. O Rengoku tinha 20 anos. Cara. Fisicalmente 13, cronoticamente 21. É um Rony, né? Ah, tá. Não, mas esse é o Sabito. O Sabito morreu já, né? Tudo respeito, não conta. Cronoticalmente não conta. Tipo, pô, não conta, tá ligado? Pra mim ele vai ter 13 anos e é isso. Não conta. Isso para quando o cara foi derrotado. Acabou. Morreu, já era. Acabou, mano. 19 entre 21, quem? É um Rony? Não, é o Tomioca. Caraca. O Tomioca tem entre 19 e 21 anos. Que fita. Caraca. 21 anos, quem é mais velho que ele? Deve ser o outro Hashira que tem várias mulheres, né? O da cobra. Tá. O Obanai tem 21 anos. Tá. Tá bom? Ele não parece ter 21 anos nem ferrando. Pra mim o mais velho do Hashira é o da... Ah, ele eu sabia que era mais velho, mas 21? Caraca, esse anime tem 21 anos, mano. Caramba. 23 deve ser o da pedra. Não é possível. Deve ser o da pedra ou o outro lá. Mentira. Esse carinha aí de suporte tem 23 anos. Tá. Bom, não é o Hashira, então não tem porquê. Ele não usa respiração nem nada, então acho que faz sentido ter uma vida tão longa dentro de Demons Lair, porque Demons Lair tem um belíssimo problema com vida longa. Caraca, ele tinha 23 anos, o maluco lá? Que fita. Eu queria muito saber qual era essa doença que ele tinha no rosto, eu nunca previ pra pesquisar, tipo, esse bagulho que ele tinha. Eu já vi uma vez, o Hashira explicou, não tenho toda certeza. Tem alguém? 23? Eu não lembro nem se era a doença, mano. Mas eu lembro que o Hashira explicou esse bagulho do rosto. 27 anos, deve ser o da pedra, né? 27 anos da pedra. É, imaginei que o da pedra era o Hashira mais velho. O Hashira mais forte e mais velho é o da pedra. O outro que é o de 23 anos tem várias mulheres. Tá, fisicamente 18, cronicalmente 100. Ah, o Akasa. É. Caraca, o Akasa virou o Oni aos 18 anos, mano. Que fita. Caraca, ele virou o Oni aos 18 anos e viveu, tipo, até os 100. Caraca, que foda. 113 anos. Agora vai começar só o Oni, mano. Pode ter certeza absoluta que vai começar só o Oni. Nossa, esse Oni é velhaço, o Han Tengu. Nossa, ele é muito velho. Mas esse Oni também é ridículo de feio, né, mano? É o nome de Deus. Cronicalmente 20... Não, fisicamente 20 e cronicalmente 133. Ah, o Doma. Da hora. Caraca, ele tem 133, mano. Ele é um dos Onis mais velhos. 485. Meu Deus. Caraca, a lua superior 1. É, ele é velho pra caramba, né? Ele é na época da inspiração do sol, mas 485. Mil anos. Muzan, óbvio. Óbvio que é o Muzan. Óbvio. É o Muzan, imaginei. Ah, mas não mostrou a... A Camado. A Camado, não. A menininha lá, esqueci. A que virou a Oni junto com ele. Pô, praticamente não junto, mas foi a segunda Oni. Hã? O que tem ele? Ah, tá, ufa. Pensei que ia colocar alguma coisa aí dele. Ó o que tem ele do lado. Versões adultas do personagem e os 10 mais velhos. Bom, as versões adultas a gente já sabe que não é verdade. Já os 10 mais velhos, a gente viu hoje até, né, mano? Os 10 mais velhos Hashiras. Que absurdo, mano. Eu não sabia que... Bom, eu imaginava que o da Pedra era o mais velho. Em segundo lugar, era o que tem várias mulheres, tá ligado? Mas eu não imaginava que o Hingoku era tão velho assim, o Tomioka era tão velho assim. E muito menos o Obanai, que ele era tão velho assim, que é o da Cobra, né? Se eu não me engano, é o Obanai. Que ele era tão velho assim. E eu não sabia que o Hashira mais novo era... Mano, era simplesmente o Tokito. O Tokito, ele é um Hashira, ele é novo pra caramba. Eu não imaginava que ele era o mais novo de Demon Slayer. 14 anos, velho. Ele parece, sim, ser novo, mas ele é um Hashira. Então eu pensava que logo ele tinha a mesma idade que o Tanjiro. Tipo, pelo menos uns 16, 15, tá ligado? Bom, enfim. Se você vai curtir, deixa aquele gostezão pra mais. Comenta aí se você imaginava que os personagens da Muzera eram tão velhos assim. Não parece? Até porque é um anime que, tipo... Bom, não é que não parece. Parece, mas ao mesmo tempo não parece que é tão velho e outros são tão novos, tá ligado? Tipo, mano, não parece nem um pouco que o Tokito teria 14 anos. O cara é um Hashira, tá ligado? O Munchiro Tokito. Eu não imaginava nunca que ele tinha, tipo, 14 anos. Pro fato de ele ser um Hashira, eu pensei que ele tinha pelo menos uns 16, tá ligado? Com um cara de mais novo. Mas agora que ele realmente tinha 14... Bom, isso me pegou de surpresa. Mas enfim, já curtiu, deixa aquele gostezão pra mais. Comentem na sua opinião também qual é o personagem favorito de Demon Slayer. Cara, eu tenho um personagem favorito, mas eu não vou falar pra vocês porque, bom... Na verdade, eu tenho um personagem favorito que é sem spoiler e o outro que é com spoiler. Porque o com spoiler é um personagem muito foda. Porque a história dele é muito foda. Que ele deu um pau no Muzan, então... Ele deixou cicatriz no Muzan, pra você ter noção, depois de anos, depois, sei lá, de mil anos. Então, na minha opinião, ele é muito, muito foda mesmo pra ter feito isso, tá ligado? A história do personagem é muito foda. E também ele é o irmão do cara da Lula Superior 1. Então, ele é muito foda. Bom, quem leu sabe do que eu tô falando. Mas, bom, do pessoal que tá ali, eu diria que o meu favorito é o Tanjiro. Muita gente gosta mais do Inozuki e muita gente gosta mais do Zen. Porém, pela história, eu fico com o Tanjiro. Porque a história do Tanjiro é muito foda. Não tem como falar que não é. Enfim, até o próximo vídeo. Deixa aquele gostezão pra mais. Falou, tchau e fui!